Salve rapazadinha, tudo bom com vocês? Lá no videozão começando, é o videozão de hoje rapaz, chegou um Voyage pra mim aqui Vim trocar a suspensão, colocar a suspensão de rosto, quero colocar as rolas 17 com pano aí Vou mostrar pra vocês a roda, olha o Voyage ó, já comecei a meter o pau já Ó, a roda é essa aqui, olha essa veio do Pro G5 A suspensão de rosto tá aqui, o Voyage vai tá aqui ao taço Já tá alto, vou meter em marcha aí Então acompanha aí, se inscreve no canal, já se inscreve, já deixa o seu like, é de graça, não vai custar nada Dá uma ajuda demais, então acompanha nós e vem comigo, fui! Rapaziada, vou começar a trocar a traseira, vou trocar atrás e depois eu vou trocar na frente Vou levantar o carro agora, calçar o carro, porque eu não confio em uma caca não, pode confiar não Oxente-se Quinte-se Quinte-se O que é isso? vou botar pra raspar o chão ou não? só a altura básica encostando? tem que encostar né o dono do carro ta ai rapazes vamos botar esse esqueci o nome do carro, é Voyage da altura baixa com os dois dedos e agora mais mobilidade 2 2 3 6 7 7 E aí a turinha ficou boa já, a traseira que é desse jeito mesmo, tá ficado doido nem viado, não é? É isso mesmo, passou um plechinho pra destacar mais, trocar a frente aqui agora rapaz ali, só vai meu filho. Tem que tirar essa bieleta aqui ó, que é com suspensão de rosca, tem que tirar, é que não roda não. Eu vou tirar ela aqui agora, desmontar, acompanha nós aí, ó, pra tirar essa chavinha ali aqui ó, do dentro aqui, só tirar, rapaziada, pra tirar é simples, só o marretão, vai batendo, batendo aqui ó, aí você vai, o percurso vai, e vai subindo também, tava aqui ó a maca, tá vendo? Aí o quanto batendo foi subindo, agora você vai batendo e tira, aí ó, tirou, agora eu vou fazer o que aqui ó, desmontar aqui, emponhar a mola, tirar isso aqui e colocar na rostra, na rostra aqui ó, acompanha nós aí, é nós. Aí rapaziada, quando eu tenho empregador de mola aqui, porque tem muita pressão, aí tem que emponhar a mola pra tirar a cabecinha aqui, sim, pra colocar na rostra. Ó a chavinha ali ó, tem uma chavinha aqui lá. Pratinho, velhinho, certinho, cachorro, ó, bloquinho, só apertar ali. Aí rapaziada, já montou a gente já, ó, desse lado aqui, tá vendo? Fica sem a bieleta, fica daqui a jeito aí, tá vendo? Não coloca a bieleta não, aí ó, agora é só colocar a roda e trocar lá de lá, sim, ó. É, rapaziada, o turinho ficou alto, vou levantar o carro de novo rapidinho aqui, levantar a rostra, que é baixar de novo. Ficou alto, tá vendo? Vamos ficar a deda, vamos ficar doidinho, um deitinho. Rapaziada, desliga só, velho, não é que o voar está ficando top, mas top mesmo, sem barra. Não sabia que ia ficar bonito desse jeito, não, velho. A bieleta é bonita demais, se liga, ó. Olha ali a banana. Rapaziada, trocar aqui agora é só esse lado aqui, só aqui. Aí é direitinho assim, ó, a altura e já era, filho. Aí rapaziada, o voarijinho ficou pronto aí. E o que você achou, vagão? Ficou filé? Filé, ó. Bonito? Bonito demais, ó. É, rapaziada. É, rapaziada. É, 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 é. Vou dar uma voltinha agora aqui. Filé. É. É, 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 é. É, é, é. É, 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 é. você viu como é que o Goiás ficou zero, ficou bonito demais, não ficou ali rapaziada ó, tá macio demais, sem barra, agora eu vou entregar o dono ali e fica um vídeozão, se você gostou do vídeo se inscreve no canal, deixa o like, é de graça não vai custar nada, vai mudar demais, então é nóis, fica o final do vídeo do Goiásão Top é nóis, um abraço rapaziada, falou puxa, não ia ganhar já nem Matheus aison 6 E aí E aí You can find a paradise within your heart You can find what I despise within your mind All the dangers have been made up You believe what they say Through the heartache, our stargaze No invasion today